Música Disse o Senhor Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos que tomar alguns cuidados porque podemos estar embasando a nossa fé fora da pessoa bendita do Senhor Jesus. É muito comum nós observarmos esses equívocos, esses enganos. Às vezes conscientes e às vezes inconscientes. Estamos escorando muito em cima de pessoas, acreditando em homens, acreditando em mulheres, acreditando que as pessoas têm a solução para os nossos problemas. E as pessoas, elas são instrumentos nas mãos de Deus. Elas não substituem o lugar de Deus. A religião não substitui o Senhor Jesus. Nenhuma denominação irá substituir o Senhor Jesus. Isso jamais vai acontecer. Nós não podemos ter acesso a Deus a não ser por intermédio do Senhor Jesus. Isso é o que a Palavra nos afirma. E quando a Palavra nos diz, nós podemos confiar, nós podemos acreditar. Porque a Palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero dizer a você que se você tem o propósito de ter uma eternidade com Deus, O seu caminho é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade que você precisa para desmascarar todos os enganos e engodos que podem estar na sua mente ou que as pessoas podem estar tentando trazer a você. Ele é essa verdade. Ele é esse caminho. Então eu não tenho por onde percorrer a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. E Ele é a vida. A vida que eu preciso para a minha casa. A vida que eu preciso para o meu futuro. A vida que eu preciso para o meu presente. Esteja firmado em Jesus Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele te conduzirá ao Pai. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe.